Fala, meus irmãos da Metricas Boys! Sejam bem-vindos a mais um Ilha de Tagueados e hoje a gente vai falar sobre Big Query. Felipe, puxa a vinheta! Então hoje a gente tá fazendo o primeiro Ilha de Tagueados temático, hoje a gente vai falar só sobre o Big Query e eu trouxe pra gente nada mais nada menos do que Andrew Ikeda, o nosso professor de Big Query. Galera, ô Ikeda, apresenta aí pra galera. Opa, é um prazer enorme estar aqui no estúdio da Metricas Boys, no Rio de Janeiro, gravando com vocês. Acabei de finalizar esse curso que ficou maneiríssimo, muito top. Vocês vão aprender realmente como potencializar todos os seus dados do GA4 através dos BQs pros íntimos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do curso e vamos bater papo. Exatamente. Já viu que o cara chama, ele não é Big Query, é BQ. O cara já tem uma intimidade, o cara já tem intimidade. Então só pra fazer aquele momento de abar, tem o link na descrição ou no comentário fixado pra você poder aproveitar 7 dias grátis. Então clica aí e vai pra lá. E lembrando, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com o seu chefe que tá querendo usar ou se você tá querendo usar o Big Query, a gente vai tirar várias dúvidas aqui com ele. Vamos lá, Ikeda? Primeira pergunta, tá? E aí eu quero trazer um contexto bem do zero pra galera. Agora, o que é Big Query? Vamos começar pelo que é Big Query. O que é Big Query? Vamos lá, mano. Sendo bem simplista aí, resumidamente, Big Query é o serviço de Big Data da Google em que você consegue armazenar os seus dados na nuvem do servidor da Google. Na prática, é como se fosse um banco de dados de banco de dados, porque você pode conectar diversas fontes de dados, diversas fontes de informações e deixar centralizado no Big Query. Algumas empresas podem utilizar o Big Query até como um Data Warehouse. Exatamente. Boa, boa. Então, dá pra entender que não é só os dados do Google Analytics que a gente consegue armazenar dentro do Big Query. Você pode puxar dados do Facebook, você pode puxar dados de outras informações, de acordo com o tipo de integração que você vai fazer, certo? Certo. A grande vantagem do Big Query, por ser um serviço do site Google, é que ele já tem integração nativa com as ferramentas do Google. Então, pra você extrair dados do GA, do Universal Analysis, do novo GA4, do Google Ads, é muito mais prático e fácil. Mas, como um centralizador de dados, como um repositório de dados, você pode conectar a sua base de dados CRM, dados de Facebook, você pode mandar qualquer tipo de dados pro Big Query. E aí, nesse caso, depois que você manda os dados pro Big Query, você vai puxar essas informações pro lugar de visualização, que aí entra o Data Studio, certo? Sim. Quando a gente fala em estruturação de dados, hoje está muito na moda o Data Operation, Data Ops, né? Então, você tem dados de diversas fontes diferentes, né? O Big Data, você tem várias informações, vários dados de diversas fontes, porém, você precisa transformar isso em informações úteis para tomar as decisões, né? Então, você vai precisar fazer uma modelagem desses dados, pra você cruzar essas informações, pra você finalmente criar as visualizações, e essas visualizações que vão se transformar, né, nos dashboards, como dashboards no Data Studio. Então, o Ikeda, ele trabalhou na Empiricus durante bastante tempo, e ele trouxe no podcast, que vai estar aparecendo aí no card, uma série de cases que vocês podem assistir lá, mas eu queria trazer pra cá, tipo, uma coisa que você conseguiu fazer com o Big Query, que foi foda, assim, que você, tipo, cara, todo mundo da empresa agora mudou a maneira com que vê os dados por causa disso que a gente implementou. A Empiricus, né, tinha uma particularidade, porque eles tinham o seu próprio modelo de atribuição, né? Então, a gente fazia o nosso próprio modelo de atribuição, não dependia, então, das ferramentas de mídia, que acho que um dos grandes problemas no marketing digital é que você vai ver, Facebook coloca X atribuição, Google coloca mais X, TikTok mais X. Cada um puxa a sardinha pra si, né? Cada um puxa a sua sardinha, aí você vai ver, tem 150% de atribuição. A conta não fecha. A vantagem de você ter o seu próprio modelo de atribuição é que aí você vai dimensionando, dimensionando, você vai atribuindo pra cada canal que você quiser dado o seu modelo. Então, a conta é fecha e é mais fácil de você trabalhar com análise e analytics, né? Então, uma vantagem de ter o Big Query é que a gente tinha um Market Data Warehouse e dentro desse Market Data Warehouse a gente criava o nosso próprio modelo de atribuição de dados, que facilitava bastante. e uma outra coisa bastante importante, principalmente pro pessoal que tá trabalhando com marketing de performance, mídia de performance, a gente conseguia ter funil de vendas em real-time. Real-time de verdade, né? Real-time de verdade e com o nosso próprio modelo de atribuição. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Você falou sobre Data Warehouse. Queria que você trouxesse um pouco de contexto, porque a galera na internet acaba escutando bastante sobre Data Warehouse, Data Lake. Existe uma diferença entre os dois? Eu queria que você trouxesse um pouco pra galera. O Data Warehouse é um conceito mais difundido, né? Hoje a gente tem um conceito de Data Lake, né? Mas, basicamente, sendo bem simplista mesmo, não quero que ninguém especialista em que você fique, mas os Data Lake seriam dados descentralizados, né? Você tem várias informações dentro de um Data Lake e depois você pode tratar. Data Lake é utilizado bastante, por exemplo, pra aplicações que envolvem grande volume de dados, como Data Science, Machine Learning, que você consome essas informações pra criar modelos preditivos, criar modelos inteligentes, né? E um Data Warehouse, você já tá pegando esses dados e você está organizando esses dados pra ter um fluxo de informação que pode te ajudar nas tomadas de decisões. Isso é muito maneiro, cara, porque eu tava conversando com o Andrew sobre a gente aqui dentro da Metricas Boys. Eu mostrei pra ele um cenário e ele me trouxe uma solução que foi muito interessante de a gente descobrir junto, que era, poxa, eu tenho lá um site da Metricas Boys onde eu tenho um tráfego orgânico que é muito bacana e que a gente já falou várias vezes, não é nada oculto, que representa bastante da galera que acaba consumindo o Prime, que acaba comprando o Metricas Boys Prime. Então, eu tenho uma série de leitores que, por estarem, nesse caso, em bancos diferentes, são propriedades do Google Analytics 4 diferentes, eu acabo não conseguindo saber o cara que veio de um pro outro ou a nível de usuário, tá? A nível de time sócio a gente acaba tendo, mas a nível de usuário, não. E aí eu cheguei a mostrar pra ele, cara, eu vou fazer o seguinte, vamos trazer algo que conecte as duas aplicações e vamos puxar essas informações via do BigQuery. E aí, tipo, ele me mostrou um jeito de fazer isso que foi muito maneiro e eu achei, cara, o porquê e o quando o cara percebe que ele precisa utilizar o BigQuery. Porque, assim, eu sinto que é uma parada muito foda, muito bacana, mas que é difícil de você encontrar o momento de entrar, sabe? Poxa, quando que eu tô maduro o suficiente com a análise de dados do meu negócio pra poder falar, poxa, agora eu preciso de um BigQuery pra poder extrair essa informação? Acho que você podia trazer isso como dica final pra galera. Então, como eu falei no curso, o BigQuery depende das perguntas que você quer responder. Se você tá trabalhando com o Google Analytics e o Google Analytics já te responde tudo que você quer, beleza, você não precisa entrar num BQ, você não precisa ter um Data Warehouse. Porém, se você está fazendo perguntas cada vez mais complexas, o seu negócio está ficando cada vez mais avançado e recai nas mais avançadas, você vai precisar do BigQuery. dá um exemplo de uma pergunta complexa, que já passou por você no momento da sua carreira. O stakeholder chegou lá, sexta-feira, a gente ia embora. Não, dando o mesmo exemplo que vocês falaram, eu tenho várias propriedades diferentes, eu quero ter uma análise a nível de usuários, o pessoal de segurança de informação, às vezes, perguntar pra gente, ó, tem um usuário que tá muito estranho aqui, né? Talvez pode ser um hacker, pode ser que esteja fraudando alguma coisa. Como a gente tem o Use ID em todas as nossas camadas, vários subdomínios, domínios diferentes, mas a gente consegue identificar o usuário a nível de Use ID, a gente consegue, então, fazer uma modelagem pra conseguir encontrar todo o fluxo desse usuário, ou seja, analisar a jornada completa desse usuário e saber exatamente o que ele tá fazendo, que páginas que ele acessou, o que ele acessou, independente do seu domínio. Isso porque o BigQuery te possibilita fazer análise a nível de usuário. Por exemplo, com o Google Analytics padrão, você não consegue isso, porque o Google Analytics te dá uma amostragem de dados, né? Ele não te dá o dado a nível de usuário. No BigQuery você tem um dado bruto, né? No BigQuery você tem um dado bruto, um nível de detalhe absurdo, né? Então, por exemplo, no GA4, que é nível de eventos, você tem 100% dos eventos no BigQuery e no Universal Analytics, que é nível de hit, você tem 100% dos hits também. Cara, isso é... A aula, a gente fala aqui no Rio, aulas cria. Então, ó, cara, esse daqui é o primeiro ilha de tagueados temático. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai fazer mais desse formato aqui pra vocês, trazendo os professores dos cursos que vão gravar aqui, beleza? Se lembrando que tem aquele cuponzinho de desconto lá, aquele link fixado, lá no comentário ou lá na descrição. Até a próxima semana aí. Tchau! 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 Tchau!